Eu vou pegar o meu pincel pituar e eu vou fazer umas manchinhas aqui, como se fosse nuvem, lá atrás, ó. Branco, como se fosse nuvens. Um pouquinho só, tá? Algumas mais paradinhas, outras mais sumidinhas. Como eu quero que os balões fiquem, assim, bem longe, dando a impressão que eles estão muito longe desse bebezinho. Então, eu vou pegar o cinza com o branco e vou fazer esses balões cinza. Então, eu vou posicionar aqui, olha. Alguns não vai aparecer, assim, alguns eu não vou deixar aparecer inteirinho. Eu vou bater aqui, gente, porque ainda tá molhado o fundo, tá? E aí, esse não vai pegar. Mas é sempre circular, é bom esperar secar um pouquinho, tá? Então, olha. Coloquei lá atrás. E aí, quando eu tirar a fita, vai aparecer um pedaço só do balão. Já está lindo. Outro eu vou colocar aqui, ó. É como se o neném estivesse escondendo o balão. E aí, eu vou colocar aqui.